Música Olá, as notícias da UFSM você acompanha a partir de agora no Redação TV Campus. Será que é possível aprender brincando? A Escolinha de Artes da Universidade mostra que sim. É natural para a criança fazer o que lhe dá prazer e alegria, por isso ela brinca e desenha. Através dessas ações, expressa todo o seu sentimento. Porque a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Eles trazem propostas diferentes, eles mostram outra coisa que às vezes passa batido, né? E eles buscam lá, eles fazem um gancho. É muito interessante, olha, é bom demais. Aqui na Escolinha de Artes, cada uma das crianças, usando a interpretação, a imaginação e a percepção, lê o mundo e o representa dessa forma, através de sons, imagens, movimentos e o cenário. A Escolinha funciona desde os anos 60 e oportuniza para crianças o acesso à criação artística. Então a gente recebe as crianças da comunidade, né? Na faixa etária de 6 a 12 anos e eles vêm aqui, desenvolvem diferentes atividades, né? Fazem atividades de pintura, escultura, todas as linguagens artísticas, inclusive vídeo, outras novas tecnologias, também a gente procura associar, mostrar isso para as crianças, né? Mostrar o que está acontecendo hoje na arte também, para a gente ter uma abrangência maior, uma amplitude maior do que é esse trabalhar ou se envolver com a arte. A arte é importante na vida da criança. Colabora para o seu desenvolvimento expressivo e criativo. Isso a torna o indivíduo mais sensível e que vê o mundo com outro olhar. Trabalha a sensibilidade, trabalha outros aspectos da própria personalidade do indivíduo, né? E vai preparando a criança também, que é nessa faixa dela já, para ser um apreciador, um fluidor, depois da arte, das propostas artísticas que a gente encontra por aí. É bem interessante elas terem esse contato também, não só ficar com a ideia de que arte é pintura, só tinta guache, canetinha, mas que é um universo muito mais amplo que elas podem vir a conhecer aqui na Escolinha. Eu pedi há dois anos atrás porque acho bem legal pintar. E qual o trabalho que tu mais gostou de fazer até agora? A minha camiseta. E como que tu fez ela? A gente fazia moldes em um tipo EVA, e daí a gente colocava uma tinta por cima e colocava na camisa. E por que que tu gosta de vir na Escolinha? Porque é legal. Ah, e por que que tu acha tão legal? Pintar. E o que tu mais gosta de pintar ou fazer aqui? Desenhar. Mas que tipo de desenho? Obrigado. Na próxima segunda-feira, dia 17, o Centro de Tecnologia realiza o projeto Elos de Inclusão. Uma turma de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social do Centro Marista de Inclusão Digital visita o Centro. O objetivo é conhecer o projeto Garra, grupo de automação e robótica aplicada. A ideia é incentivar o desejo dos jovens de ingressar na universidade. A partir desta troca de conhecimentos e experiências, o encontro acontece das duas às cinco horas da tarde. Segue até esta sexta-feira o oitavo seminário Olhares Diversos e Contemporâneos. Com o tema Corpo e Emoção, o evento conta com uma programação de palestras, mesas de debates, sessão de pôsteres e lançamentos de livros. Hoje pela manhã esteve em destaque a Mesa Políticas de Corpo, Gênero e Sexualidade. Na sexta-feira, um dos destaques do evento é a presença do professor Diego Zenobi, da Universidade de Buenos Aires. Com a palestra de encerramento sobre trauma, sofrimento e mobilização em torno da tragédia da Cromayon, um estudo de casos sobre as vítimas do acidente da Casa Noturna Cromayon, incêndio similar ao que ocorreu na Boate Kiss. Após a palestra, ocorre o lançamento de livros com temas voltados às ciências sociais, segundo seguido de Coquetel. E encerrou na manhã desta quinta-feira o primeiro Fórum de Comunicação Pública da região sul, promovido pela Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM e pela Faculdade de Comunicação Social FACUS, com o apoio do Gabinete do Reitor. Durante a manhã, o diretor jurídico da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Luiz Henrique Martins dos Anjos, falou sobre a regulação da comunicação pública e a sua articulação em rede, abordando financiamento, projetos e conceitos. Em seguida, o ouvidor da EBC, Thiago Nunes Severino, trabalhou o tema Ouvidoria e Comunicação Pública. Participaram do evento profissionais da área, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, bem como os servidores públicos e a imprensa em geral. Os professores do curso de Música Diogo Bajo Lima e Glauber Tinusk realizam três recitais nos próximos dias com o quinteto de cordas da Universidade. Os músicos interpretam Bach, Vivaldi e Handel em três cidades em que a UFSM está presente. Em Santa Maria, o concerto ocorre nesta sexta-feira, às sete da noite, na Catedral. No sábado, o show é em Frederico Westphalen, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, a partir das oito da noite. Palmeira das Missões recebe os músicos no domingo, às oito da noite, na Igreja Matriz. Quinta-feira é dia de conexões na TV Campos. Você assiste hoje o documentário sobre o Museu 13 de Maio, produzido pela TV Ovo. A cultura afrodescendente é mantida e conservada em Santa Maria há mais de um século no local onde se encontra o Museu Comunitário 13 de Maio. Cerca de 30 voluntários organizam e promovem iniciativas culturais no local, como oficinas, feiras e eventos artísticos. Bom, o Museu 13 de Maio é um museu comunitário. É um museu inspirado, então, nas teorias do museólogo francês, Hugues de Vahini, onde nós consideramos como o principal patrimônio desse museu a comunidade. Ou seja, o nosso patrimônio, ele é um patrimônio vivo, é um patrimônio que dialoga, então, com as vivências das pessoas, com o dia a dia das pessoas, com a comunidade. Inspirado nesse lugar aqui, que é o antigo Clube 13 de Maio, e passamos a fazer parte dessa rede, dos clubes sociais negros, valorizando toda essa história social do movimento negro no século XX. O programa vai ao ar às nove e meia da noite, logo após o Redação. Segue ligado na TV Campus. E o Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto